Se você está aqui nesse vídeo, é porque você quer saber se ainda vale a pena comprar um Xiaomi em 2021 só para jogar Free Fire. Será que vale? Será que não vale? Então fica até o final do vídeo e vamos analisar isso parte em parte. Fala aí meu parceiro, tudo tranks, aqui quem fala é o monstro. Hoje vamos falar sobre telemóveis, telemóveis para jogar Free Fire, o básico né? Hoje vamos analisar se ainda vale a pena comprar um Xiaomi só para jogar Free Fire. Começando pelo começo, eu não sou um especialista certo em Xiaomi, mas tenho um mais ou menos há dois anos. Meu Xiaomi é Redmi Note 8 Pro com 128GB de memória interna. Então já dá para ver que é uma máquina, não é comparado a um iPhone, mas é uma máquina. Agora vamos fazer uma análise mais aprofundada para ver se ainda vale a pena comprar ou não. Se ainda consegue rodar Free Fire liso, sem lag com FPS, se roda no ultra e tudo. Vamos analisar isso. Como eu disse antes, não sou especialista, então você não precisa confiar na minha palavra 100%, mas como um consumidor, como alguém que já utiliza essa marca mais ou menos dois anos ou mais. Isso, então vamos por parte. Antes eu jogava num Samsung J5 Prime que no início rodava liso e tal, mas como passaram o tempo, vai lá, dois, três anos, aquilo piorou. Comecei a jogar um suave, nem suave dava pau mesmo. Quando chegava numa hora assim, pela nova congela, congela mesmo. Mas vamos deixar isso de lado. Eu sei que Samsung é um dos piores, aquele J5 não é um dos piores. Vou deixar um vídeo também nos comentários sobre sensibilidade para Samsung. Para qualquer Samsung sem DPI, vou deixar nos comentários abaixo. Agora vamos falar sobre Xiaomi. E vamos falar sobre Xiaomi Note 8 Pro. É isso que eu tenho, é isso que eu sei mais ou menos como é que funciona. Eu sei mais ou menos como as coisas, as manhas, as dicas que eu vou dar. As dicas que eu vou dar é porque eu já uso essa marca, eu não posso falar da outra marca porque eu não tenho experiência com isso. Então vou falar especificamente de Note 8 Pro. Certo? Certo. Agora começando pelo começo, o meu Xiaomi tem mais ou menos 2 anos. Ainda continua rodando no Ultra, com alto FPS, sem lag e sem travamento. Sabe, tem aquele problema de alguns Android no Free Fire. Quando tem muitas pessoas no final da safe, aquilo trava, trava pra cacete mesmo. Trava mesmo. Mas o meu Note 8 Pro, mesmo com mais de 2 anos de uso, Aquele roda liso, pode ter 50, 80H no final da safe, roda liso. E roda no Ultra. Roda mesmo, roda mesmo liso. Sabe, eu... Agora vou falar sobre algumas características do meu Xiaomi. Pelo menos do meu Note 8 Pro. Como eu disse antes, tem uma memória interna de 128GB, Que é uma coisa pra caralho. Eu não tenho muito aplicativo, então, aquilo ainda continua sendo um dos melhores. Um dos melhores. Memória. Dá pra fazer clipar. Dá pra fazer tudo que... O telemóvel não trava. Tipo, não fica a memória cheia. Eu também faço assim. Quando eu gravo e clipo, posto clipar em algum lugar, apago tudo logo. Vamos falar de mais de uma outra coisa. Que consegue rodar... Que consegue rodar a maioria dos jogos mobile. Agora é fabriqueiro. Roda até code mobile. Dá pra instalar os 3 jogos... Os 3 melhores jogos do momento. Que ainda continua rodando liso. É sério. Uma coisa que eu gosto muito é aquela função que dá pra... Que dá pra entrar no WhatsApp sem sair do jogo. Acho que a maioria dos Android também já tem. A partir do Android.10 pra cima, já tem essa função. E não vou falar muito sobre velocidade de ponteiro ou DPI. Porque até hoje... Já tô com o meu Xiaomi há mais de 2 anos. Mas até hoje ainda não... Não mexi no DPI nem velocidade de ponteiro. Eu mexi tudo como veio de fora. E nem precisa mexer no DPI. Porque a sua sensibilidade... A sensibilidade do... No Xiaomi mesmo. No celular. Já é muito bom. Você precisa treinar um pouco pra se adaptar a sensibilidade. Mas com muito treino... Você se adapta a isso rapidamente. E agora... A pergunta é... Vale a pena ou não comprar um... Só pra jogar? Fã... Na minha... Na minha opinião... Sim... Vale a pena comprar um chão pra jogar? O meu... Com mais de 2 anos... Como já disse... Umas 100 vezes aqui... Ainda roda liso. Se uma pessoa souber cuidar bem do... Do seu celular... Souber cuidar bem... Aquilo vai durar... Vai durar muito tempo. Vai durar mesmo. E não instalar isso, instalar aquilo, instalar aquilo. Bota... Em roda liso. Vale muito, muito, mas muito a pena. Já tive um Samsung... J5... Como eu disse ainda. Mas mesmo assim ainda... Eu prefiro o Samsung. Não sei se é por causa da memória... Ou porque o outro era Android.9... Esse já é Android.1.10 para cima. Bota mano... Eu ainda prefiro esse. Por causa da... E a sensibilidade... Por causa da tela também... Que é muito grande. A tela é muito grande... Dá pra jogar... Dá pra ficar tranquilo. É por isso que eu gosto desse... Rola muito... Sem travamento. A tela... Tem uma tela muito grande... Que... Facilita mais a jogar. Não se compara com... Um... Ou um iPhone... Ou um... Um Rock phone. Mas ainda... Vale muito a pena. Se você quiser mesmo... Muito alemão do pré jogar. Eu recomendo um Note 8 Pro. Que vale muito a pena. Então meu parceiro. Vou deixar o vídeo por aqui. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Valeu. Até a próxima.